Bonito Mato Grosso do Sul Brasil Centro-Oeste Brasileiro No planalto da Serra da Bodoquena A geografia natural deu ao município de Bonito o título de melhor destino de ecoturismo do Brasil por oito anos consecutivos A predominância de rochas calcárias na região propiciou a formação de rios de águas cristalinas grutas e cavernas em diversas formas e tamanhos e inúmeras cachoeiras que deságuam entre o Cerrado e a Mata Atlântica Nesse belo cenário brasileiro, Bonito desenvolveu sua economia em perfeita harmonia entre o turismo e o meio ambiente O boom turístico ocorreu na década de 90 impulsionado pela cruzada da preservação e conservação da natureza Época em que a cidade ganhou o mundo Noticiada pelas mídias nacionais e internacionais De poucos visitantes, Bonito passou a receber uma média de 100 mil turistas por ano Na intenção de proteger essa imensa área que abriga o Parque Nacional da Serra da Bodoquena e as nascentes dos principais rios que abastecem o Pantanal surgem as primeiras normas de visitação O controle de visitação turística aos atrativos através da criação do voucher único e a obrigatoriedade do acompanhamento de guias de turismo credenciados pela Embratur e especializados em atrativos naturais, segurança e conservação Foram outras medidas de destaque para atrair aventureiros, casais Famílias inteiras, pessoas de todas as idades e classes sociais para Bonito Uma ampla reformulação na infraestrutura dos atrativos gerou sustentabilidade ecológica e social ao município A construção de escadas Deques de acesso a cachoeiras, rios e mirantes trilhas sinalizadas e demais estruturas garantem a visitação sem danos ambientais e com segurança aos turistas A conservação ambiental é questão tão séria e bonito que o município tem estação de tratamento de esgoto com tecnologia avançada para devolver água totalmente limpa e despoluída para a natureza Poder público Iniciativa privada e comunidade Essa parceria tornou a atividade ecoturística da região um modelo econômico exemplar para o mundo Hoje em Bonito o turismo gera mais de 4 mil empregos para melhor atender aos visitantes O município além de ser um paraíso ecológico conta com empresas especializadas que oferecem serviços de qualidade Na cidade existem várias agências receptivas de turismo atrativos turísticos restaurantes com cardápio variado hospedagens divididas entre hotéis e pousadas de pequeno e grande porte aeroporto operando com voos semanais e uma rodoviária estruturada para qualquer época do ano A localização estratégica é outro fator determinante para impulsionar o turismo na região Bonito O município está a 280 quilômetros da capital Campo Grande percurso em rodovia pavimentada de excelente estado de conservação e a 180 quilômetros do Pantanal outro importante polo turístico do estado de Mato Grosso do Sul Além das reconhecidas belezas naturais o município possui infraestrutura para a realização do turismo de eventos centro de convenções com capacidade para grandes eventos hotéis ambientados para eventos empresariais e áreas livres para montagem de estruturas para shows, exibição de filmes festas populares e exposições agropecuárias Sendo o Festival de Inverno de Bonito o evento cultural de maior destaque que há mais de uma década figura anualmente no calendário cultural oficial do estado e do município Lojas de artesanato Roupas e souvenirs Gastronomia regional típica A base de peixes de água doce e carnes exóticas como a carne de jacaré e bares noturnos com som ambiente são outras opções de lazer na cidade trilhas que levam às cachoeiras Balneários Beira-Rios Passeios de bote Ou corredeiras de boias Observação de pássaros Cavalgadas Quadriciclos Adrenalina no arvorismo Na tirolesa ou profundo rapel Exploração de grutas Exploração de grutas Mergulhos com cilindro E flutuações em rios de águas límpidas e cristalinas Local único Onde os atrativos turísticos proporcionam ao visitante um convívio direto em perfeita harmonia com o meio ambiente Em bonito A natureza é o espetáculo principal Venha conhecer a capital brasileira do ecoturismo Música 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 Música